Mais um dia, como tuberói, ele vai voltar pra valer Pra nós, isso tem um nome Se chama, para o dia O seu amor, o nosso amor, me faz pensar É tão fácil lembrar Tua memória é muito simples Difícil é esquecer quando se tem amor E você torna um ser impossível de esquecer Há tempo que ficou pra trás Todo silêncio e solidão Se o tempo foi você Ficou junto de mim a me aquecer Há tempo que o frio abraçou Ficou o calor da sua luz Se o tempo foi você Marcou presença onde não há valor Aplausos Esperar a sua volta São jovem e os carojarcos Que toca um precioso chão Fazer o que eu não sei E o que fazer Ainda assim só alegria Aplausos 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 A esperança viva está Minha mente só me traz você Minha mente só me traz você Não há solidão, eu sei porquê Não há solidão Não há solidão Eu sei porquê Eu sei porquê Não há solidão